Música Esse balão também é da turma do abatroz Peão de 10 metros Pronto, agora a hora está certa Música E aí, olha o ato. Repetindo, turma Albatros, pião de 10 metros, papel fino. Agora sou eu o culpado da árvore. Ah, meu Deus do céu. E aí, olha o ato. 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 E aí, olha o ato.